Não me coma, não me coma, não me coma Oh, relaxa, é só seu amigão da vizinhança ou Homem-Aranha Ah é? Então pode me dizer o que é que houve com a vizinhança? Não, como se mantém tão otimista Depois de tanta coisa Hum, é prática, eu acho A minha mãe, o meu pai, o tio Ben, o Sr. Stark Agora o rap Eu... eu já perdi muito Mas a minha tia May diz Ela dizia Que se não sorrirmos por aqueles que não podem Então seria melhor que tivéssemos partido também